John Vlogs, cara, eu tô passado com esse apartamento de vocês. Gente, eu disse, meu Deus, vai me levar pra um apartamento, ficar lá trancado, encrausulado. Já tava puto. Bicho, como é que você aqui num alto, num negócio, num alto, num prédio? Gente, eu tô em Nova York, é? Eu tô passado com vocês. Olha essa vista. Como é que você acha um negócio desse, hein? Menino, eu vou dizer, viu? Passado. Bicho. Isso é um apartamento? O apartamento é esse, pô. Por isso que ele não foi pra Vavile, né? Não, mas eu acho que eu não ia, não, também. Eita, caralho. Entregamos aqui. Bicho, eu tô em... Olha, fazia tempo, eu já entrei em casa muita gente, porque eu tô impactado com o lugar. Não, e sabe o que é o pior, bicho? Que é a sua cara, sabia? Gringão demais, meu irmão. Não, eu tô passado. Me mostra demais coisas. E aqui é o quê? Aqui é o barzinho, é? E aí, galera da live? Não, e vocês casaram mesmo, né? Casaram. Morando junto. Tô morando junto já. Morando junto. Vocês e os filhos, né? Você é padrinho, eu não vou? Vai. Vou, né? É você. Eu tenho junto, né? Passado. Aqui você tem uma adega. Sim. Se você quiser mexer. Sim, tem uma adega de vinho. E aí, ó. Foda, massa. Toda estilosinha. Isso. Passado. E aqui é a cozinha, tô misturado com a churrasqueira. Virei a direita aqui, ó. Cadê? Pode entrar. Carrego que a gente tá fazendo, o Marco deixou aí. Sim. Vamos, vem junto. Vem com a gente. Oi. Vai junto. Ah, tem uma outra cozinha. Gente, como é que é a cozinha? Bicho, eu tô chocado, sabia? Ali, ali é lavanderia. Sim. Que negócio de ir. Eu vou arrumar roupa, assim. Deu. Aqui é o bagunço de casa, né? Sim. Que também é grandão, né? Aqui tem o quarto que o segurança fica. Massa. Tem que ir lá no quarto com boca, tá dormindo. Tem aqui. O quarto da barra. Tem uma cozinha aqui também, tem um espaço, né? Pra comer aqui. Pra comer. E aqui? Sim. Aqui foi o melhor que a gente voltou. Voltamos. Parabéns é principal. Não, e sabe o que é mais foda? É 360 vistas, né? Isso é a melhor coisa daqui. Bicho, olha essa vista. Tem um monte de caixa, né? Não olha muito isso aqui. Ali é onde você fica fazendo suas lives, suas coisas. Ali é live. Inclusive, a Mariana começou a fazer live. Foi uma das que mais bombou, não foi? De mulher, eu acho que esse mês, mês passado, né? Mês passado. Mês passado, ela foi a mais que cresceu da turma. Então tem que fazer mais, né? Fazer. E ali fica o Allianz Parque, ó. Que tá tendo um jogo agora, não sei o que. O que você tá fazendo? Bicho, Palmeiras e Santos. Não, olha a varanda. Vocês já tinham mostrado esse lugar? Já. Passado. Tudo assim? Não, assim, com detalhes, não. Com detalhes? Quando ninguém viu, né? É, não. Detalhes tem que ser comigo. Então quer dizer que é aqui que vocês tentam dormir, né? É aqui que vocês ficam se batendo até quatro e meia da manhã. Olha aí. Ele faz a live aqui também. A gente virou pra cima. A gente virou pra cima. Ah, olha que bandido. Vigar a câmera. Passar. Olha o jardinzinho de inverno. Gente do céu. Isso aí é porque o abrigo meu dormiu aqui e tava aí o dia. Eu tô chocado com essa vista de cima e embaixo. Olha, quando eu desliga tudo... Se você não compra, eu compro, viu? Pega a visão, ó. Olha aí agora. Passado. Nova York. Eu lembro um pouquinho, Nova York. Muito. Olha pra esse aqui. E essa visão aqui, gente, é da parte de baixo. É do apartamento inteiro. Inteiro. Seguindo baixo. Meu Deus do céu. Pra que é uma casa, né? Aqui já é uma casa, pô. Gente, eu nunca... Apartamento grande é esse, hein? Amigo, é que nem isso. Não, essa parte aqui foi o que mais gostei. Essa aqui a gente tentou botar o jogo pra gente assistir. Não deu certo. Sim. Segunda-feira o cara veio. Que é o quê? Quarto de vocês? Não. Passado. Gente. Passado. E ali é o quê? Ali é o quarto. Ali é o quarto. É. Aqui é o quadro e minha véia. Sim. Temos o primeiro closet aqui. Esse é o de vocês, né? Esse é o meu closet. Eita, boné pra caralho. Olha o ursinho. Foda. Uma cueca ali que usaram, né? Com certeza. É esse que passou o... É isso, tá gozando. Dá pra abrir. E você tem a manhã da vista de São Paulo. É, o banheiro eu mexeria em algumas coisas. Acabaria dando pitaco. Tem que mexer ainda. Vamos mexer com as coisas. Tá ligado, né? É alugado, né? Mas vai ser só em breve, legal. Uso pra tudo esse afluxo branco. Ah, sim. A gente só... Mas, amiga, a gente só usa a mesma coisa, sabia? A gente compra um bocado de coisa, mas só usa os mesmos. Mas pega esse... Pode ver, eu tenho um monte de... Eu prefiro ter eles brancos. Não, né? Também. No fim das contas é aqui. Eu tenho um monte de jaqueta lá. Tô aqui sempre com basicão. Ah, que é o outro closet. Não é aquele não, né? Ah, sim. Ah, eu tenho um desse aqui, ó. Será que foi aquela mesma pessoa que fez? Será? Era do Orlando? Não sei. Lembra que eu te falei que eu tinha um do... Deve ter sido. Acho que foi ele mesmo. Cara. E do Bob Esponja? Cadê do Bob Esponja? Bob Esponja. Ah, isso tá lindo, velho. Você gosta de sapato também, né, velho? Eu gosto. Tem o gosto. Não tem muito, não. Não é coisa que você compra muito, não, né? Aqui é as camisas dos caras, né? O Neymar Júnior. Ah, tem uma novidade, inclusive, gente. O Neymar. Depois eu conto pra vocês. João Pedro. Quem é o João Pedro? O João Pedro é amigo meu, que tá jogando lá fora. Já sei o do estilo, tem outro. Aqui do Catar. Quem é essa? Neymar também. Neymar também. Olha, vai na frente aí, vai me dizendo. Tem a do Vini Júnior que tem que botar aqui. Esse aqui é o quarto do meu filho. Cadê? É do Toy Story, é? Cadê? Meu Deus, ele tá dormindo. É boquinha. Olha o retrato dele ali em cima. Meu Deus. Bom dia, princesa. Ei, cara. Vamos. Vamos pro rancho. Tá assustado? Faz a mala, pode ir embora. Vamos. É sério, pô. Vamos, vamos. 15 minutos pra você sair. Combinado? Fechou mesmo. Bora, arruma aí. Ele vai embora mesmo. Faz a mala, é de verdade? Vai pro rancho, vai na goça. Bora, pô. Vamos, gente. Eu pedi autorização, eu tô tentando reformar esse papo inteiro. Ela vai virar da Mayra pra ela fazer o conteúdo dela. Sim. Olha, cada Barbie. Meu. Quem é que tá aí? Cabrito. Entira. Brincadeira, gente. Cadê? Ah, amigo, já voltou da África. Voltou da África. Já, por favor, grave, poste tudo pra gente ver. Gente, as coisas acontecem de loucura, né? Do nada você tá na África no quartinho da Barbie. E não foi planejado por Deus. Não foi? Ele tava escondendo. Querido, você acabou de aparecer numa live. Já foi. Sim. Quarto da Barbie é dela. A gente vai vir de deixar fazer um corte bonito. Quarto do cinema, né? Não, tem que ter, amigo. Tem que ter. Aí eu pedi autorização na segunda passada. Aqui é mais um quarto. Gente, isso é uma mansão suspensa, pô. Aqui é o quarto do Marco. Fica no rabo, tudo da live. Mais quarto de homem, a gente tem isso aí. Tem muita coisa, não. Viu? Eu não passo. Não, vamos beber agora. Vamos. Você fez empanada, capilar, fã. Eu tenho a vista que você postou. Já tá crescendo muito, né? Doeu. E você tem muita entrada, era? Eu escondi, eu já tava lá pra frente. Passado. Foi isso quando eu ia ver, que era tanto cabelo pra mim.